Você que teve um Playstation 2 provavelmente não conhece o jogo que eu vou falar hoje. Se você não conhece, já deixa o like nesse vídeo, porque eu vou falar pra você sobre o Intuja Professional Racing. É um simulador que eu joguei dois anos atrás em uma live aqui no canal, mas neste vídeo que eu vou copilar os principais pontos que eu notei enquanto eu joguei aquele gameplay de anos atrás, eu vou adicionar algumas informações novas. E é um jogo que, se você já é fã de Gran Turismo 4, fique aqui conosco, que você também vai curtir principalmente a física e a mecânica desse jogo, que é uma proposta completamente diferente daqui dos outros simuladores de corrida que tem no mercado. Mas eu vou falar tudo logo após a intro. Como eu estava falando, esse jogo tem uma proposta muito diferente no quesito de gameplay. Se você pega, por exemplo, o Gran Turismo 4, você começa com pouco dinheiro, você tem que fazer aquelas licenças que geralmente são muito chatas, pra você comprar um carro bosta, pra você competir com um carro bosta, e você vai precisar de mais dinheiro para melhorar os carros com as tunagens, e também pra comprar carros melhores, pra poder prosseguir em ligas maiores. Mas em Intuja Professional Racing, o esquema de jogabilidade é completamente diferente. Neste jogo, a sua habilidade de condução é avaliada a todo instante, e influencia diretamente no progresso da carreira. Pra começar, esse jogo tem uma espécie de end-to-point, que pune você por erros de pilotagem. Você começa com 300 pontos, e o objetivo é não deixar a peteca cair, e derrubar essa pontuação para zero. Inclusive, quando você vai escolher uma pista no modo carreira, pra começar a sua corrida, logo embaixo da foto do circuito, aparece a probabilidade que você tem dado o carro que você está conduzindo naquele momento, em ganhar aquela corrida. Quanto menor a probabilidade, maior vai ser a sua recompensa. Essa recompensa é calculada através do Ranking Points. O Ranking Points é o resultado de uma multiplicação maluca entre odds, o odds é aquela probabilidade que eu mencionei agora há pouco de vitória, versus a classe, que é a classe justamente do seu carro. A classe do carro começa nesse jogo na classe RN, que pontua de 10 pontos, e você vai subindo. Pra você passar dessa RN para a R4, você precisa vencer duas corridas ou competir cinco corridas. Ou seja, pra mover pro segundo nível, é um pouco mais fácil. Agora, quando você vai do R4 para o R3, você tem que estar no Rank 800. Do R3 para o R2, o Rank 500. Do R2 para o R1, o Rank 300. E do R1 para o RS, você vai no Rank 50. E eu vou te falar, você começa no Rank 1000. Se você perder o Ranking, você volta um nível. Então, por isso, é uma das formas que o jogo te obriga a você manter uma consistência na sua pilotagem. Então, voltando. O Ranking Points é multiplicado pelo odds, pela classe e pela posição final de corrida, que é um multiplicador que aumenta o seu Ranking Point. Quando você ganha a corrida, esse resultado é multiplicado por 1. Se você chega em segundo, é multiplicado por 0.6. Se você chega em terceiro, esse resultado é multiplicado por 0.4. E se você chega em quarto, ele é multiplicado pelo Ranking 0.2. Ou seja, agora você pode inserir o meme da Nazaré, porque é completamente complexo. Esse esquema de jogabilidade em Entuja Professional Racing. E o objetivo desse jogo é justamente você sair desse Ranking 1000 e chegar no Ranking 1. Quando chegar no Ranking 1, você tem que ganhar uma corrida chamada Game of the Year, que acontece todo final de ano desse jogo. A cada corrida que você participa, o jogo avança uma semana. E essa corrida especial acontece uma vez ao ano. E para você participar dela, você tem que chegar no Ranking 6, com carros da classe Ranking A ativados. E nessa live, eu lembro que eu fiz o gameplay com o volante, eu consegui configurar o volante do G29 no emulador do Playstation 2. E funcionou perfeitamente. Infelizmente, não consegui contar com o Force Feedback. E eu já percebi logo, tipo, cara, que você perde pontos quando você tem uma colisão. E logo embaixo da tela, você vê um mapa com a visão do carro de topo e um ponto laranja movendo de direita para a esquerda, que é justamente a simulação da força G que você está sofrendo. Enquanto faz as curvas, acelera ou dá uma frenagem forte. E todo final de corrida, ele me mostra uma telemetria, mostrando os detalhes da minha pilotagem. Em todos os lugares onde eu saio da pista, em todos os lugares que eu bati no muro, em todos os lugares que eu atingi a maior velocidade máxima, também tem um feedback completo por volta, que resultam justamente nesses pontos de habilidade, que permite tanto melhorar as minhas habilidades como piloto, quanto as habilidades do carro. Inclusive, se você bater nos adversários, também você perde pontos de pilotagem. E a depender do sorteio, todo final de corrida, você pode ganhar um dos carros dos adversários que você conseguiu derrotar. E às vezes acontece de dar uma cagada e você pegar um carro bom da classe Rank A antes de você chegar no Rank A para competir com esse carro. Ganhei o Ford GT! O que vai te dar uma enorme vantagem nas corridas do Rank Rn ou do Rank R4, por exemplo. Aqui em Tour de Professional Racing, ele se encarrega em fazer o Touring do jogo. À medida que você vai ganhando o Rank Points, você vai melhorando o carro e com isso vai habilitando peças de Tune. E ao subir o nível de habilidade, também sobe a sua capacidade de recuperação de pontos para poder descansar e ganhar mais pontos durante a corrida. Sim, descansar! Porque nesse jogo, como ele tem um sistema muito complexo de RPG, ele tem um sistema de fadiga. Se você fizer muitas corridas consecutivas sem descansar, isso vai afetar o seu desempenho e vai dificultar ainda mais a obtenção desses pontos. E nessa turnagem que eu falei, tem diversas opções lá. Você pode mexer desde a altura do carro, você pode mexer também na suspensão, ângulo de campagem, você também pode mexer em caixa de câmbio e também em diferencial. Infelizmente, o jogo também carece de opções de câmera, só tem basicamente duas. E também, a grande maioria das pistas são pistas fictícias. São poucas as pistas que realmente existem e que têm licença, como, por exemplo, Sucurba, que é uma pista pequenininha japonesa. E nota-se, inclusive, a importância de você pilotar nos eixos, porque com um carro pouco competitivo, você vai ter dificuldade até de chegar na terceira posição. As pistas têm leve semelhança com temas do Gran Turismo 4, como uma pista que tinha também em Paris, tinha também a pista de Alton Hill, que é um nome muito parecido com Alton Ring, tem também Nürburgring, que é outra pista real neste jogo, e tem também uma Speediapolis, que é inspirado em Indianapolis. No dia que eu fiz a live, justamente travou quando eu tentei correr nesta versão naquela época. Toma, Rocky! Agora é Rocky! Mudamos de eletrônica pra Rocky agora, hein? É, tivemos uns probleminhas técnicos aqui, eu acredito que travou, mas daqui a pouco a gente já vai voltar aqui com o jogo. Coisa que não acontece mais na versão 2.0 do emulador do Playstation 2, que já consigo correr em Speediapolis sem grandes problemas. Ao todo, são 16 circuitos, cuja a maioria deles, sinceramente, não enche os olhos. Dois pontos que eu quero salientar sobre os circuitos. O primeiro deles é o circuito Mirage Crossing, que de acordo com fóruns da internet, ele é uma pista que tem algumas poucas variações, que são escolhidas de forma aleatória todas as vezes que você foi jogar, mas eu percebi tanto na live, quanto na vez que eu joguei nessa versão atualizada do emulador, que eu não senti diferença no traçado. Mas, de repente, você que já jogou Intuja Professional Race, sempre notava alguma coisa de diferente nesse circuito. E, infelizmente, eu lembro quando eu fiz a live, que eu queria muito correr em North Live para mostrar para a minha audiência. Só que as pistas também dependem do ranking para você destravar. Como você começa no ranking 1000, quando você chega a um determinado ranking, essa pista vai estar habilitada para você dirigir nos outros modos de jogo. E, para você dirigir na North Live, você precisava chegar no ranking 200. Sendo que, quando eu terminei aquela live, eu estava no ranking 896. E, para piorar, eu perdi aquele save. E eu não vou zerar isso de novo. Os gráficos desse jogo são bastante decentes, dentro das limitações do PlayStation 2, tanto em qualidade das pistas, quanto em qualidade dos carros. De forma geral, é um jogo visualmente agradável, mas é uma pena que não apresenta as mesmas tecnologias do Gran Turismo 4, que suporta, por exemplo, Progressive Scan com 480p e formato widescreen. Inclusive, o Gran Turismo 4 é um dos pouquíssimos jogos do PlayStation 2 em alta resolução, que suporta até 1080 linhas entrelaçadas, se você utilizar um cabo videocomponente. Diferentemente da época da live, eu consegui, pelo menos, ajeitar um pouco o desentrelento do jogo, que ficou um pouquinho mais agradável, sem aquele flickering que estava me incomodando bastante naquele dia. Eu até tentei disfarçar na live com o filtro de overlay, lembrando um pouco as TVs de tubo. Outro ponto positivo desse jogo é as trilhas sonoras. As trilhas sonoras é um daqueles casos que você vai ter que procurar a playlist do YouTube e você vai conseguir ouvir músicas extremamente animadas e relaxantes como essa. Infelizmente, o jogo ficou muito ofuscado pelo grande sucesso de Gran Turismo 4, aliado a uma complexa mecânica de modo carreira com vários elementos de RPG. Com isso, o jogo vendeu apenas 500 mil cópias e sugeriu que também faltou um pouco de investimento em marketing para que as pessoas conhecessem o Intuja Professional Race, comparado, por exemplo, ao marketing do Gran Turismo 4, que vendeu 11 milhões de cópias. Marketing também que você pode fazer ao adquirir o meu curso Como Ser Streamer Do Zero ao Avançado. Domine a ferramenta OBS Studio e aprenda as melhores formas de monetizar o seu trabalho na internet. Saiba mais detalhes no link que está na descrição desse vídeo. Além do modo carreira, o Intuja Professional Racing também tem o modo Driving Revolution, que seria meio um modo similar ao Descendants Revolution com carros, envolvendo você ter um ritmo de velocidade quando aparecem esses indicadores. Ele fica azul quando você passa lento demais e laranja quando passa muito rápido. Realmente é o modo dispensável de Intuja Professional Race. Quando eu joguei pela segunda vez no emulador dessa versão 2.0, eu já experimentei jogar com controle em vez do volante. E a jogabilidade é agradável. A física é muito interessante, porque eu gostei muito da linearidade da direção dos carros com controle. É como se tivesse um torque, como se levasse um tempo para o carro realmente fazer a curva e depois ele pega no embalo. Diferentemente de outros jogos em arcade que o carro tem uma tendência de fazer um certo drift quando você vira. E dá para perceber claramente a diferença de dirigibilidade quando você pega um carro com tração de quatro rodas no circuito de terra, como por exemplo um carro de tração traseira com uma cura NSX, que fica muito complicado de pilotar no controle. Principalmente ao lidar com as saídas de traseira. Em todo caso, em Tuja Professional Racing, ele merecia uma segunda chance, um maior investimento de marketing e talvez uma mecânica mais simples de se compreender no modo carreira. Talvez se ele tivesse alguns circuitos mais inspirados e algumas licenças de mais circuitos reais, muito provavelmente em Tuja Professional Racing não sairia do nicho de simulação do PlayStation 2 e teria a total capacidade de concorrer em pé de igualdade com o sucesso da Polyphorium Digital com o Gran Turismo 4. Inclusive, falando em Gran Turismo 4, você pode assistir nesse momento o review do Gran Turismo 7 para ver se vale a pena você comprar e também você pode acompanhar a análise do Ride 5, um dos melhores jogos de motociclismo que tem no mercado. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.